A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, pelo YouTube, dessa da rádio e também da TV. E hoje a gente tem aqui um convidado especial, Glauco. O Fernando Haddad, professor universitário, advogado, ministro da Educação de 2005 a 2012, prefeito da cidade de São Paulo, de 2013 a 2016, e candidato à presidência da República em 2018. Olá, Fernando Haddad. Bom dia, prazer em recebê-lo. Prazer, Marilu. Um grande bom dia para todos vocês, para todos que estão nos ouvindo. E parabéns pelo trabalho que eu tenho acompanhado. A Rede Brasil Atual está muito legal. Que bom, que ótimo. Estamos aí com a audiência, então, muito qualificada com a sua presidência. É isso não. Valeu. Obrigada, obrigada. Bom, Fernanda Haddad, no dia em que estamos à beira aí de 400 mil mortos pela Covid-19, está programada para hoje a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Ontem à noite, a segunda vara da Justiça Federal de Brasília concedeu liminar que suspende a possível indicação do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para relator. O pedido da suspensão dessa indicação partiu da deputada governista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, como o Renan será escolhido pelo futuro presidente da CPI e não vai ter votação, os senadores entendem que não há embasamento jurídico nessa decisão do juiz de primeira instância. O Renan Calheiros deve recorrer dessa decisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai cumprir a decisão do juiz, ele já disse. Parece que o futuro presidente da CPI, Omar Aziz, deve esperar, inclusive, a decisão de tribunais superiores para definir na relatoria, pelo menos o que eu vi agora de madrugada. Agora, a atitude desse juiz, na sua opinião, é uma interferência política da Justiça no Senado? E que efeitos práticos essa CPI pode produzir com governistas em minoria? Pode resultar num caminho rumo ao impeachment do presidente, Haddad? Olha, essa decisão não deve sobreviver às próximas horas, porque ela não tem nenhum embasamento jurídico. É mais midiático do que outra coisa. Não tem lógica. É uma coisa tão despropositada. Imagina um juiz de primeira instância ter autoridade para se miscuir em um assunto interno do Senado Federal. Quer dizer, onde é que nós vamos parar, né? Daqui a pouco, ainda mais uma proponente, uma deputada. Quer dizer, não é nem... Está tudo errado. Assim, eu não consigo enxergar uma coisa mais errada do que essa, com toda a sinceridade. Então, não deve... Isso não deve subsistir 48 horas. Assim que um desembargador tomar conhecimento, vai caçar isso aí. Então, vai instalar a CPI. Eu espero que a CPI tenha dois propósitos, não apenas um. Porque, em geral, a CPI tem o propósito de fazer uma apuração de responsabilidade. Mas a CPI, eu acho que ela deveria também focar em constranger o governo a tomar as medidas necessárias para salvar as pessoas. Então, eu acho que a CPI pode ser um instrumento, inclusive, de constrangimento, se ela for bem conduzida. Porque, Marilu, deixa eu te falar uma coisa. Ontem, eu passei umas duas, três horas da tarde conversando com especialistas em epidemiologia para saber a quanta nós andamos, né? Porque você começa a ver cair a média móvel dos últimos sete dias, você começa a ficar animado, né? Ah, meu Deus, está caindo agora. Se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal. E a gente é leigo. A gente não pode confiar, né? Porque aconteceu no final do ano passado. A média móvel começou a cair. Nós chegamos a 300 óbitos por dia. E aí, já todo mundo se animou e saiu para as festas de fim de ano, né? O governador de São Paulo aqui, antes da eleição, liberou geral, né? E até para ganhar a eleição. Então, estávamos festejando. O que aconteceu? Esse ano já morreu mais gente do que o ano passado. Quer dizer, em menos de quatro meses, nós tivemos mais óbitos do que nos 12 meses do ano passado. Então, o que que esses especialistas me contaram? Que nós temos alguns riscos. Por quê? Está faltando insumo para a vacina. Está faltando insumo. Isso se deve muito ao governo Bolsonaro. Muito. Temos novas cepas do vírus, circulando na Índia, sobretudo, onde explodiram os casos. E temos o inverno chegando. Nós estamos no outono, daqui a pouco é inverno. O medo dessa turma é o seguinte. Nós podemos, de novo, ter uma combinação explosiva. Que é o inverno, novas cepas e baixa imunidade. Muitos especialistas, e a imprensa deveria estar fazendo uma cobertura mais fina disso, estão dizendo que não é descartado uma terceira onda. De junho a agosto deste ano. Ou seja, pegar o inverno no Brasil, o inverno no hemisfério sul, vai atingir o Brasil. E essa conjunção de fatores pode dar origem a uma nova cepa. Por isso que eu digo que a CPI deveria focar em apurar as responsabilidades do que já aconteceu, mas com o olho no que pode acontecer. Porque é a maneira dela ajudar o Brasil. Exato. Agora, daí essa CPI se encaminhar, enfim, da base para a abertura de uma outra CPI para o impeachment? É possível isso? Não, não precisa de outra. Essa é o suficiente. Se essa for bem feita... Agora, o problema do impeachment é que a Câmara está muito tomada pelo bolsonarismo. O Bolsonaro usou o orçamento da República para fazer o maior toma-lá-da-cá da história da República. Acho que nunca houve um toma-lá-da-cá de quase 100 bilhões. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, o Bolsonaro botou na mesa o orçamento inteiro da União para blindar a Câmara dos Deputados em relação à pressão por impeachment. Então, você tem aí o Arthur Lira, até ele deu uma piscada hoje, né? Ele falou que 95% dos pedidos de impeachment não fazem sentido. Ou seja, tem cinco que fazem, né? Mas a gente... não sei se é uma piscada que ele deu ou é um tipo assim, o gato subiu no telhado, sabe? Uma coisa assim. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas o fato é que o Bolsonaro já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade graves. Dezenas. Previstos em lei. Não é invenção contra a Dilma, não. Previstos em lei. E não acontece nada. Não acontece nada. 400 mil mortes, cloroquina sendo vendida, enriquecendo os fabricantes de cloroquina. Você tem aí um combate ao uso da máscara, uma leniência na contratação de vacinas. Ou seja, é uma situação trágica. Os ministérios, Marido, está tudo parado em Brasília. Ministério da Educação, está um descalabro. O INEP, a CAPS. As pessoas que conhecem um pouco gestão pública, não é fácil conhecer a gestão pública. É muita sigla, é muito órgão. Mas, assim, o Ministério da Educação tem três órgãos que são muito poderosos. Que é a CAPS, o INEP e o FNDE. Na época, fui eu que fiz a reforma administrativa do MEC. Eu conheço no detalhe isso. São três órgãos muito poderosos. Hoje, está na mão de pessoas que não têm a menor noção do que... A menor noção do que seja educação. Do que seja pós-graduação. Então, isso para não falar de meio ambiente. Agora, relações exteriores, conseguimos por pressão internacional. Ninguém aguentava mais o Araújo. Quer dizer, a pressão internacional foi tanta que ele teve que substituir. Agora, não colocou propriamente um embaixador com experiência. Colocou uma pessoa para atravessar os dois próximos anos. E não vai acontecer nada ali. Nada, nada, nada. Mas não acontecendo o pior. Como aconteceu nos dois anos do Ernesto Araújo. Agora, é uma situação lamentável que nós estamos vivendo. Porque hoje nós estamos torcendo para não acontecer nada. Numa situação em que precisava acontecer tudo. Em proveito da população. Exatamente. E agora, na última sexta-feira, Haddad, não sei se você viu, o presidente Bolsonaro te atacou num discurso lá em Manaus. Disse, imagine essa pandemia com Haddad, presidente da República. Estaríamos em um lockdown nacional. Como se o lockdown fosse uma medida errônea, né? Não, aliás, eu faria uma correção. Nós já estaríamos fora do lockdown nacional há muitos meses. Exato. Porque quem prolongou, veja só, as pessoas às vezes... O que é o lockdown? O lockdown é uma coisa radical e bem feita e curta. Isso é o lockdown. Se você olhar para o exemplo da Nova Zelândia, ou da Coreia, ou da China, como é que foi feito? Ele é curto, certeiro, radical, de maneira que você salva as vidas e depois preserva os empregos. Aqui, você faz um lockdown meia boca, cada um faz da sua cabeça. Acaba prejudicando a economia e a saúde pública. E você estende, no tempo, o sofrimento das pessoas. Então, o que está acontecendo no Brasil é o pior exemplo. É o pior exemplo do mundo. Quer dizer, ele está batendo no peito e chamando para si o que é considerado o pior exemplo do mundo na administração da crise. Ele é o campeão mundial do fracasso, o Bolsonaro. O que é isso? Ele é reconhecidamente... Hoje, ontem, tem um prêmio Nobel de Medicina. O Charles Schwartz, é. Dizendo, olha, muita gente morreu desnecessariamente. O cálculo é de dois terços a três quartos das pessoas. Entre 66% e 75% das pessoas morreram desnecessariamente. Não foi o vírus que matou. Exato. Foi a gestão pública que matou essas pessoas. E, Haddad, o Brasil está passando por uma crise sanitária, econômica, política, sem precedentes na história. A gente precisa estancar exatamente essas mortes desnecessárias, que não param de crescer. A Frente pela Vida, que integra entidades de saúde, cientistas, centrais sindicais, entre outros, pedem ao Supremo Tribunal Federal lockdown de 21 dias, auxílio emergencial e 600 reais e agilidade na vacinação. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, 822, conhecida como ADPF do lockdown, está nas mãos do ministro Marco Aurélio Melo. Agora, diante dessa urgência que você está retratando e que nós estamos todos aqui no Brasil sentindo, qual é o papel do STF nesse momento? Olha, o TSF, o STF, ele tomou uma decisão muito importante, que é óbvia, mas que até hoje o Bolsonaro não entendeu. É curioso. O Bolsonaro ou faz que não entendeu, né? Porque o que o STF disse é o seguinte, se prefeito, governador e presidente tomarem decisões diferentes, na cidade vale a mais severa. Ou seja, imagina que um prefeito tome uma decisão branda e o presidente toma uma decisão dura, vale a do presidente. Mas imagina o caso contrário, o prefeito toma uma decisão dura e o presidente toma uma decisão branda. Naquele município vale a dura. É isso que o STF decidiu. E é óbvio que tem que ser assim, porque depende da dinâmica da pandemia, a radicalidade tem que ser local ou nacional. Isso vai depender dos fatores envolvidos. O que a gente vê no Ministério da Saúde é que não há protocolo sobre isso. Amanhã o ministro pode acordar com uma ideia nova. Ou não. Não há menor segurança do que da decisão que vai ser tomada. Porque nós estamos há mais de um ano sem um protocolo, sem uma matriz de risco. A primeira coisa que se faz numa crise é uma matriz. É uma matriz de risco e depois um protocolo de acordo correspondente a essa matriz de risco com um gabinete de crise instalado 24 horas, que só faz isso. Não deveria fazer outra coisa. É assim que se gerencia uma crise do tamanho dessa, meio milhão de pessoas mortas. Agora, ninguém está falando das pessoas sequeladas. O número de sequelados é um absurdo. As sequelas podem ser gravíssimas. E a pessoa não está nas estatísticas de óbito. Não está. Só que ela está numa cadeira de roda. Ela está com insuficiência respiratória. Ela está com vários efeitos sobre o corpo. Ela está fraca. Isso eu ouço de monte acontecer. E ninguém está falando dos sequelados da Covid, que vão ter problema de produtividade no trabalho, vão ter problema no emprego, vão ter mil outros problemas. O governo não tem nem ideia. Não tem sequer um mapeamento do que terá que ser feito. E que o mapeamento deveria estar sendo feito agora, para tomar as medidas no tempo certo. Mas não, é um presidente que não sai do Facebook, não sai de live, não toma decisão, ofende todo mundo. Pode ser a mim, um dia pode ser uma jornalista lá da Bahia, como ontem, chamou de idiota. Ela simplesmente fez uma pergunta óbvia. O senhor foi criticado por usar CPF cancelado no momento em que as pessoas estão morrendo. Como o senhor responde as críticas? Ele xinga a menina. E a notícia é essa. A notícia é que ele ofendeu uma jornalista e fugiu do assunto. Então, eu ia te colocar exatamente essa questão agora, Dard. Tanto o presidente, enquanto toda essa tragédia acontece, o presidente Bolsonaro, tanto ele, quanto o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, eles continuam dando maus exemplos na pandemia. O Brasil está prestes aí, como a gente já falou, a chegar a 400 mil mortos. E o presidente divulgou, como essa jornalista bem perguntou, no final da semana, um cartaz com o CPF coberto com uma faixa escrita cancelado. Para quem não sabe, a expressão CPF cancelado, ele é uma maneira que os policiais, grupos de extermínios ligados à milícia, fazem referência à eliminação de inimigos. Nessa emissora que ele deu essa entrevista, ele ria muito. A gente viu, como você falou, ele fica postando as lives dele. Ele ria muito com a equipe e o Pazuello passeando num shopping em Manaus, sem máscara. E aí, uma fotógrafa, inclusive, perguntou para ele, está sem máscara, né, Pazuello. Aí ele falou, ironicamente, e onde é que compra isso? Como é que qualifica esses atos, Haddad? Tanto do Bolsonaro quanto do Pazuello. Olha, não tem qualificação possível, né? No mundo, o Brasil é visto hoje como uma coisa, assim, uma aberração. Nós não somos vistos como um país sério. A gente é visto como uma aberração, né, do que não se deve fazer. O Biden não ficou nem para ouvir o discurso do Bolsonaro sobre clima, na cúpula do clima, nem ficou para ver. A maior preocupação do mundo sobre o meio ambiente é com o Brasil. O presidente americano nem ficou para ver o discurso do presidente brasileiro. Quando isso aconteceria com o Lula presidente? Me disse. As pessoas faziam fila para cumprimentar o Lula. Fila. Tinha fila. Era um atrás do outro. O Tony Blair, o Obama, a Merkel, a Bachelet, a Kirchner. Tinha fila para cumprimentar o Lula. Hoje as pessoas fogem do Brasil, fogem do Bolsonaro. Então, é uma aberração, é uma coisa absurda. E o que me indigna, assim, como é que as pessoas conseguem ainda dar suporte para esse governo? Como é que as pessoas não se dão conta? Será que elas não têm um amigo fora do Brasil? Dá um telefonema para alguém de fora do Brasil e pergunta como é que o Brasil está sendo visto para qualquer pessoa que esteja morando fora, em qualquer país do mundo. Não precisa ligar para a Venezuela, não. Liga para Portugal, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a França, para o Japão, para a China. E pergunte. Como é que uma pessoa, de bom, como é que uma pessoa minimamente razoável vai fazer deboche com um país como a China, que detém um percentual do mercado de produção dos princípios ativos da vacina? Você vai debochar de um país do tamanho... Não se deve debochar de nenhum país. Nenhum. Verdade, falando... Você citou aí o ex-presidente Lula e a gente lembra que na época de Lula e Lula, com tantos feitos, e entre esses feitos, ele conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. E a fome está voltando com muita força nesse momento. Agora, a sociedade civil é que está se mobilizando para ajudar a quem tem fome. A gente tem um grande exemplo do padre Júlio Lancelotti, ajudando os moradores de rua. E não só ele, enfim, tem o MST, o MTST, sindicatos de trabalhadores, todos nessa solidariedade. As pessoas, de um modo geral. E a gente vê também estados em que o agronegócio está presente, os municípios estão na miséria, as pessoas estão passando fome. Eu queria que você falasse dessa questão da fome, que é muito presente aqui no Brasil. E como é que você está vendo toda essa mobilização também da sociedade? Porque do governo a gente não está vendo, né? Pois é. Bom, primeiro, convidar a todos que nos assistem, de que todos os diretórios do PT estão recebendo alimentos. E nós estamos cuidando da redistribuição desses alimentos por meio de um cadastro de pessoas que estão sem comer. Então, se você puder fazer a sua doação, todos os diretórios do PT estão abertos para fazer essa logística de distribuição de alimentos. E isso tem sido importante, porque tem famílias que não têm o que comer. O preço do alimento aumentou um absurdo. É coisa de mais de 20% em média no ano. O salário mínimo não aumenta. A renda das pessoas cai. O Bolsonaro cortou a menos da metade o auxílio emergencial e ficou três meses sem pagar. De janeiro a março, ninguém recebeu. Passou a receber em abril um quarto do que recebia. Algumas pessoas estão recebendo R$ 150,00 e outras poucas R$ 250,00, que é menos da metade do que recebiam. Então, não tem como... Quem sabe... O bujão de gás está R$ 100,00, minha gente. Não tem como a pessoa... Se tiver alimento, vai comer cru, porque não tem como cozinhar. E o auxílio emergencial, né? Super mínimo, né? Não dá nem para comprar comida no mês, né? Pois é. Então, essa é a situação das pessoas. Qual que é a luta do PT no Congresso Nacional? A luta do PT tem sido focada em duas questões. Acelerar o cronograma de vacinação e garantir o seu cumprimento. E dois, a volta do auxílio emergencial de R$ 600,00. Sobretudo, porque a gente tem que se prevenir sobre uma eventual terceira onda no inverno. Que a gente vai rezar para não acontecer. Mas nós não podemos garantir que não vai acontecer. E o Estado brasileiro, ele não pode confiar no acaso. Ele tem que se prevenir para o pior cenário. Você, no Estado, você não pode ser imprevidente. Você não pode. Você não tem o direito de ser imprevidente. Então, você sempre tem que estar preparado para o pior cenário. Porque se ele não acontecer, tanto melhor. Agora, Dade, vamos falar de eleição aqui. O presidente Lula, em várias oportunidades, disse que não é hora de falar em eleições de 2022. Que a prioridade é centralizar esforços no combate à Covid. Como você bem está colocando durante toda a entrevista. Mas o fato é que ele já aparece em primeiro lugar nas pesquisas. E com isso, o Partido dos Trabalhadores pensa no seu nome como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Para quebrar a hegemonia tucana. Seu nome também aparece bem colocado nas pesquisas. Está em primeiro lugar. Eu ouvi algumas. Agora, o presidente Bolsonaro sugeriu também o nome do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para enfrentar aqui as eleições do governo estadual. Por enquanto, a Dade não tem dito se topa ou não a candidatura. Pelo menos o que eu li aqui na Folha, né? Você fala hoje a Rádio Brasil Atual e TVT se topa, Haddad? Já pensou aí no fundo? Então, você sabe que eu sou muito transparente nas minhas coisas, né? Eu, o ano passado, eu falei que não seria candidato a prefeito por razões pessoais. E não fui, porque eu tinha segurança de que eu não devia ser, por razões até que eu não quis expor, porque eram de natureza privada e eu não queria expor questões familiares a público. Mas eu falei, olha, eu não posso e não serei. O que eu acho para 2020? E vou falar sinceramente para você. 22. É, para 2022. Para 2020 falei e cumpri. Para 2022, eu acho que a eleição nacional tem que organizar os palanques estaduais. Então, o que significa isso na prática? Na prática, eu acho o seguinte, São Paulo precisa de alternância no poder. Precisa. Desesperadamente. Faz 40 anos que 5 pessoas mandam no Estado de São Paulo. Que é o Serra, o Aloysio Nunes, o Alckmin, o Dória e o falecido Mário Colas. São essas 5 pessoas que mandaram no Estado 40 anos consecutivos. 40 anos consecutivos. O que deve ter de coisa para arrumar, você não pode imaginar. Você não pode imaginar. Muita coisa. Muito contrato com gordura. Muito cabide de emprego. É um festival. Como a Justiça acabou revelando. Você viu o caso dos pedágios que a gente dizia. Olha, esses pedágios estão... Você viu agora, vai sair um acordo bilionário de devolução de recursos desviados. E isso foi dito mil vezes, para não falar de outros. Mas essas privatizações que fizeram mal feita, quase fecharam o Butantan. Agora estão aplaudindo o Butantan, mas para eles tudo que vem do Estado é um horror. Quase fecharam o Butantan. Bom, eu não sei se fecharam, ou ia privatizar, ou sei lá o que iam fazer. Até hoje não me explicaram qual era a intenção, mas boa não era. Em vez de fortalecer o Instituto. Bom, pegou fogo o Butantan outro dia. O Butantan teve um incêndio horrível durante a gestão tucana. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a alternância no poder é muito importante. E eu acho que isso tem que ser combinado com a eleição nacional. Eu sou a favor de uma frente progressista em São Paulo. Uma frente progressista para ganhar a eleição. E é assim que eu vou me comportar. Agora, o nome da pessoa que vai representar essa frente, sinceramente, você em 2021 já ficar, sabe, uma crise dessa. Gente morrendo, sem vacina. E você já começar a pensar, ah, tem que ser eu. Eu acho que não. Eu acho assim, eu estou pela Fundação Perseu Abramo, eu estou ajudando a fazer o mapeamento das oportunidades do Estado, os pontos de fragilidade de todas as macros do Estado. Eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação, que está fazendo, que fez o programa de reconstrução nacional. A ideia é fazer um programa de reconstrução do Estado. E eu estou participando desse processo como presidente do Conselho Curador. Então, eu vou me dedicar a estudar São Paulo e quero ajudar a construir um programa bacana para São Paulo. Capital, interior, bachada. Eu acho que são várias regiões metropolitanas. Você tem São José dos Campos, você tem São José do Rio Preto, que é uma enorme cidade. Você tem Campinas, você tem várias regiões da cidade, do Estado, a Baixada Santista. Nós atuamos no governo federal em São Paulo, sobretudo na área da educação, espalhando campos pelo Estado inteiro. Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão de conjunto sobre o potencial de um Estado que perdeu peso relativo na federação. São Paulo perdeu a importância que tinha na federação. Obviamente que tem o lado bom dessa história, que o Nordeste, graças ao governo Lula, brilhou nos últimos 20 anos. Foi a região que efetivamente se emancipou de um passado que todo mundo considerava muito problemático, desde o ciclo do açúcar. Então, o que o governo Lula fez no Nordeste é um negócio extraordinário. Porque ninguém mais fala do Nordeste como uma região problema. Ninguém mais fala. E eu cresci ouvindo... Diga, diga. E eu cresci ouvindo que o problema do Brasil era o Nordeste. Veio o Lula e mostrou que o Nordeste é solução, não é problema. É, inclusive os governadores têm atuado de forma... Não, brilhante. ...acertiva na pandemia. Brilhante. Tentando aí trazer justamente esse putinique para cá, né? Nós governamos quatro Estados do Nordeste, o PCdoB governa mais um, o PSB governa outro. Então, nós temos ali uma situação progressista de outra natureza, que está deixando o Sul-Sudeste para trás. Mas por que está deixando para trás? Porque não estão sendo bem administrados. Você pega os Estados, Minas Gerais, mal administrado, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, não estão sendo bem administrados. Então, a gente precisa de uma alternância no poder. Entendeu? Santa Catarina. O Rio de Janeiro não sei nem o nome do governador. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Entendeu? Então, nós precisamos também, no Rio, lançar um nome progressista lá. Um cara que dialogue com a modernidade, com o futuro, com o desenvolvimento, com a justiça social, sabe? Com os direitos humanos, com as pautas da mulher, do negro, sabe? Tanta coisa para fazer. Então, eu acho, sinceramente, que eu estou nessa linha, defendendo que nós temos que ter um nome, mas, sobretudo, um programa representativo dos anseios dos paulistas, para promover uma alternância no poder, alinhada com a candidatura do Lula. Podia ser uma dobradinha com o Guilherme Boulos? De novo, eu acho assim, vamos mapear o Estado, vamos estudar bastante o Estado. Nós temos aí alguns meses para isso. Eu estou me dedicando toda semana a isso. E não é pouco, não. Muitas horas eu estou me dedicando a isso por semana para estudar o Estado de São Paulo e poder colaborar com a elaboração de uma coisa que dialogue com os anseios da população daqui. E aí, a gente vê como é que vai combinar o jogo com os partidos progressistas, entendeu? E aí, a gente pode desenhar vários cenários. Você tem governador, você tem vice, você tem senador, você tem os puxadores de voto para a Câmara Federal, você tem muito espaço. E outra, ninguém pode se colocar acima de um projeto, entendeu? Você não entra na disputa dizendo sou eu, entendeu? Você entra conversando. Agora, tem fatos de relevância. Quando o Lula recupera os direitos políticos, ele é um centro de gravidade muito forte, porque ele já foi presidente, foi o melhor da história, saiu com 80% de aprovação, sofreu uma perseguição absurda. Durante anos, ele e a família, filhos, mulher, todo mundo, de repente, essa pessoa recupera direitos políticos, ele vira, naturalmente, um centro de gravidade. Você vê como está havendo um realinhamento de forças no país para isolar o sectarismo, o fascismo do Bolsonaro, e mesmo essa direita atrasada que nós temos... Hoje, tem um artigo bacana do Ricardo Semler, na Folha de São Paulo, que é um empresário que foi muito famoso com um livro chamado Virando a Própria Mesa, que ficou muito conhecido. Depois, ele saiu um pouco de circulação e está voltando agora. Mas ele aponta para os erros do empresariado, dizendo, gente, vocês não estão enxergando o que está acontecendo? Vocês não estão enxergando que, quando o Lula governava, era muito melhor para nós, para nós, empresários, e para o Brasil também? Ou seja, quase chamando os colegas, os pares de milpes. É um empresário dizendo, vocês estão milpes? Vocês não estão enxergando o que está acontecendo? Exato. Agora, Adácio, eu tenho aqui duas perguntas ainda, finais, a gente já está com o tempo praticamente esgotado, mas são questões que vieram aqui do nosso editor-chefe da Rede Brasil Atual, Paulo Donizete. Eu acho que, de alguma forma, você já contemplou aí a pergunta dele, enfim, com a sua resposta. Ele disse o seguinte, se fala muito em 2022, mas o país passa por graves problemas nesse momento, de crise sanitária, como a crise econômica, a falta de ajuda às pessoas mais vulneráveis, as microempresas, os pequenos empreendedores. Qual seria a melhor maneira de haver uma união das esquerdas e dos movimentos sociais para promoverem agora uma mobilização de resistência para impedir o estrago ainda maior? Então, assim, eu acho que essa união das esquerdas, onde é que está pegando? Não, eu acho que não está pegando. Eu acho que tem... Eu acho o contrário. Eu acho que nós estamos construindo e a gente sempre foi... Nós sempre dissemos o seguinte, não precisa ter uma candidatura só de oposição ao Bolsonaro. O que tem que ter é o compromisso de quem for para o segundo turno derrotar esse projeto. Eu acho que isso está acontecendo. Quando você vê um Dória dizendo me arrependo de ter votado no Bolsonaro, quando você vê o Fernando Henrique dizer votaria no Lula se for para o segundo turno contra o Bolsonaro, isso não é pouca coisa. Porque na vida, na política, sobretudo, há formas de fazer autocrítica. A imprensa, às vezes, é muito binária no pedido de fazer autocrítica, como se você tivesse que pegar um chicote. Não é assim que se faz. Na política, tem formas elegantes de você se colocar com gestos. Os gestos são muito importantes. E é a maneira de você dizer, olha, não faria do mesmo jeito. Veja a diferença. O Ciro dizendo que volta para Paris e o Fernando Henrique dizendo que fica e volta no Lula. São duas formas de se colocar que a gente tem que entender. o Dória dizendo votaria num voto no Bolsonaro. Não faria campanha para o Bolsonaro como fez o Bolsodória. Eu falei, ele vai acabar com o PSDB. E não deu outra. Fazendo isso, ele está jogando no lixo o pouco de tradição social-democrata que sobrou no PSDB. Se é que sobrou alguma. Mas ele acabou de enterrar a tradição que representava do Montoro, Covas, né? Ele acabou de enterrar. Então, essas coisas em política pesam, gente. Pesam muito. Que é você se posicionar. Às vezes, você paga um preço muito alto por se posicionar. Porque, você pensa que foi fácil ser petista em 2016? Ser petista em 2018? Não era fácil. Agora, se você estava convicto de que aquilo era uma loucura que estava acontecendo no país, hoje nós estamos colhendo os frutos de uma militância que não arredou pé da defesa das suas bandeiras. E que pagou um preço alto. Teve gente que perdeu amigo. Teve gente que perdeu proximidade com a família. Teve gente que perdeu emprego. Teve gente que perdeu tudo. Mas não queria. Não queria. Pagou o preço para ficar do lado que achava certo. Agora, Dade, o Luiz París, que é diretor de jornalismo, e Gerson Trajano, que é também chefe da pauta na TVT, eles perguntam o seguinte. É possível uma chapa exclusiva do PT para concorrer à presidência no próximo ano ou não? Olha, não é praxe, né? Você ter uma chapa pura nacional. Eu não excluiria a possibilidade porque eu não sei o que se passa, né? Nesse momento, na cabeça do Lula, na cabeça... O Lula, assim, vice é uma coisa também muito pessoal, né? Você não impõe vice, né? Vice é uma coisa que a pessoa tem que ter a liberdade de dizer sim ou não. Você pode até sugerir o nome. Mas é uma coisa personalíssima do cabeça da chapa, porque é muito delicado tudo isso, né? Eu fiz questão sempre de escolher os meus vices, né? Quando eu concorria à presidência, eu queria participar da escolha, porque é uma coisa que, pô, vai ficar com você quatro anos, né? É quase um casamento, né? Com data marcada para... E os vices na história já tem aí uma certa importância, não é, Adair? Não, é muita importância. Mas, assim, então eu acho, assim, que a gente vai chegar muito nome para o Lula, muita proposta e tal, mas é uma condição muito pessoal dele se sentir confortável. Tem que ser um parceiro, entendeu? Tem que ser um parceiro de primeira hora, uma pessoa da sua absoluta confiança, uma pessoa com capacidade, porque ela pode vir a substituir, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, você pode adoecer, você pode sofrer um acidente, tanta coisa pode acontecer. Eu fico muito preocupado quando uma pessoa não dá bola para o vice-escolha, porque essa pessoa não tem senso de responsabilidade, né? Ou ela se acha imune a qualquer fatalidade, né? O que é grave, né? Porque como é que uma pessoa pode se julgar assim, ou ela não dá bola, né? Para o que acontecer depois dela, né? Ah, depois de mim, dane-se o que acontecer. Então, eu acho muito sério isso. Perfeito. E, Haddad, tem alguma coisa que você gostaria de falar nesse finalzinho aqui de entrevista, que a gente já está encerrando? Olha, está todo mundo exausto pelo que eu estou vendo nas redes. Sabe que, às vezes, eu passo três, quatro dias sem entrar em Twitter, porque a exaustão chegou a um ponto, né? Você fica só vendo aquele relógio da contabilidade e das mortes e nenhuma providência sendo tomada. Agora, tem um movimento de solidariedade que eu acho muito importante a gente estar atento, porque a gente precisa alimentar o espírito com alguma coisa boa, sabe? Então, fica o meu recado aqui para você tentar fazer alguma coisa que te alimente o espírito para o bem, porque eu acho que está todo mundo cansado e precisando respirar um pouco. E, às vezes, um gesto que você possa fazer é uma coisa importante, um livro que você possa recomendar para alguém, alguma coisa assim, sabe? É uma coisa que eu acho que pode fazer diferença nessa etapa, porque a gente imaginou que, a essa altura, nós já estaríamos vivendo uma vida próxima do normal, né? E esse dia, infelizmente, ainda não chegou. Então, cuidem-se, cuidem-se do espírito também. Não é só cuidar do corpo, não é ficar, se puder, em isolamento ou em distanciamento, mas é também cuidar um pouquinho da cabeça e, às vezes, fazer o bem alegre do espírito. Muito bem, Fernando Haddad. A gente agradece aqui a sua participação. Eu mando um abraço por seu intermédio à professora Ana Estela Haddad, viu? Essa é fera. Essa é fera. É sortudo você, Fernando Haddad. Muito. Mas eu batalhei, viu? Não foi fácil, não. Muito bem. E já faça um convite a ela, que eu quero também conversar com ela aqui no Jornal Brasil Atual, fazer esse ponte para a gente. Tá bom. Valeu. Muito obrigada pela sua entrevista, Fernando Haddad. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Um beijo a todos. Um beijo. Até mais. A gente falou aqui com o Fernando Haddad, professor universitário, advogado, ministro da Educação de 2005 a 2012, prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016, candidato à presidência da República em 2018. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.